Oi, 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 oi Ahaha, quer as coisas Toma taba, toma taba, toma taba Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Aquelas cena né, aquelas cena né Tá toda molhadinha Eu vou te rasgar no meio Aquelas cena né, aquelas cena né Tá toda molhadinha, eu vou te rasgar no meio 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 Eu vou te rasgar no meio